Olá pessoal, bem-vindos à nossa semana 5 da disciplina Literatura e Cultura Brasileira. Nessa semana, nós vamos verificar como é que se dá em literatura uma espécie de passagem do particular ao universal. Como assim? Como é que um texto literário muitas vezes consegue falar de uma coisa tão pessoal, tão única, e ao mesmo tempo aquilo ser compreendido por tanta gente, muitas vezes provocar uma identificação em tanta gente que lê aquilo. Então, como é que se dá essa passagem num texto literário? Para isso, a gente escolhe aqui uma tópica da infância, poderia ser outra, amor, morte, desejo, destino. A infância está escolhida aqui porque ela tem muito a ver com esse universo do particular, com o universo da subjetividade, que é a constituição, afinal de contas, mais íntima do sujeito. Como é que esse sujeito é quem ele é e como ele é? Isso está, de alguma maneira, então, delineado já nesses primeiros anos de vida que constituem a infância. E muitos são os autores, na prosa, na poesia, que se debruçaram, portanto, sobre esse tema. Para começo de conversa, nós vamos chamar aqui o nosso conhecido Manuel Bandeira, aquele de quem nós falamos no Evocação do Recife. Aliás, esse poema Porquinho da Índia é do mesmo livro, Libertinagem, de Manuel Bandeira. Então, Porquinho da Índia, aquele roedorzinho, que todo mundo conhece, é o título desse poema que, como já está indicado no primeiro verso, fala de infância, no passado. Então, não é uma criança que trata da própria infância. O que, aliás, é o mais recorrente nos textos sobre infância, ser uma rememoração do adulto em relação à sua época de criança. Então, nesse poema do Manuel Bandeira, ele diz assim, Quando eu tinha seis anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um poema modernista pelo coloquialismo, a descontração da linguagem. Vocês viram aí, levava ele para a sala. Nos diminutivos, que, aliás, também tem a ver com o universo da criança, como ele os aciona aqui, o verso livre, o poema breve. Então, características da linguagem modernista. E, além disso, então, essa história de infância, que é uma história, vocês viram, que tinha tudo para ser 100% positiva, porque, afinal de contas, ganhar um bichinho a estimação. Mas, tudo que era feito pelo porquinho da Índia era simplesmente desprezado, porque o bichinho corria para debaixo do fogão e não queria saber de ternurinhas, de carinhos e nem de toda essa tensão dispensada pelo eu lírico do poema. No último verso, a gente se dá conta de que realmente se trata do adulto, rememorando tudo isso, porque ele faz uma comparação, que é a comparação implícita nessa metáfora. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Ou seja, é alguém que já teve a experiência amorosa para poder fazer essa comparação. que comparação dizer que o porquinho da Índia havia agido lá na infância com o mesmo desprezo, a mesma não correspondência do afeto, como viria a agir depois a primeira namorada. Então, veja, é um poema que, no fim das contas, está tratando da rejeição, do amor não correspondido. alguma coisa tão particular, tão única, ganhar um porquinho da Índia aos seis anos e não ser correspondido nos afetos pelo porquinho da Índia, tão única, tão particular, e que ao mesmo tempo aqui ganha esse estatuto muito mais amplo, muito mais universal, porque, afinal de contas, atinge uma questão, que é a questão da rejeição. Nós podemos nunca ter passado por alguma coisa parecida, podemos nunca ter ganho um porquinho da Índia, podemos nem mesmo ter ganho um bichinho de estimação na infância. Mas a gente sabe, sim, do que esse olírico está falando. Ele está falando de como é ruim não ser correspondido, ser tratado com descaso, de modo, então, que existe essa ampliação, e tudo isso por meio da escolha lexical, da linguagem poética, como que isso é colocado, e a experiência e o sentimento, portanto, de ordem tão íntimas e subjetivas, ganham essa objetividade por meio da linguagem. Então, é disso que nós estamos tratando. Também no Manoel Bandeira existe esse poema belíssimo, que se chama Profundamente. O poema tem essa configuração, ele está inteiro aqui, como está um pouco pequeno, então eu vou desmembrar nos próximos slides para que a gente possa ler. Então, vamos a ele. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, vozes cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei, não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões passavam errantes, silenciosamente. Apenas, de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio, como um túnel. Onde estavam os que a pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas. estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha seis anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, o Tônio Rodrigues, Tomás, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Então veja, o que é que atinge, o que é que adquire esse poema, a profundidade, para fazer o trocadilho com o título, profundamente, de repente, porque ele começa falando de uma festa de São João, que aconteceu ontem, e um eulírico que não pôde ver o fim da festa de São João, porque adormeceu, perdeu o fim da festa. Então vocês viram aqui, adormeci, no meio da noite despertei, não ouvi mais nada, era tudo silêncio. Perdeu o fim da festa, as pessoas estavam dormindo, onde estavam, onde estão, os que há pouco dançavam, cantavam e riam, estão todos dormindo, a festa acabou. No entanto, numa segunda parte, o poema vai para um passado muito mais distante e remoto, o passado lá da infância dos seis anos, em que numa outra festa de São João, em que outra festa de São João se deu, e ele diz aqui que também adormeceu e não pôde ver o fim da festa. Então, claro que agora ele entra numa clave, numa chave muito mais metafórica, muito mais simbólica, tudo isso quer dizer que o tempo passou, e onde estão as vozes daquele tempo? Onde estão todos eles? Minha avó, meu avô e todas essas pessoas que faziam parte do convívio diário, estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Então, uma maneira simbólica, eufemística, quer dizer, mais suave de se referir à perda, à morte. Agora veja, tudo tão do âmbito pessoal, até biográfico, a gente pode dizer nesse caso, as pessoas que ele cita, aliás, o avô que aparece lá também no Evocação do Recife, e esses personagens que aparecem em outros filmes do Bandeira, então tudo tão particular, tudo tão pessoal, e no entanto, de novo, nós sabemos muito bem do que ele está falando. Não precisamos ter conhecido essas pessoas, mas sabemos que ele está falando de um silêncio que se fez, porque elas se foram, são perdas. Ele está falando de morte, ele está falando de pessoas queridas que já se foram e que, portanto, estão dormindo profundamente um sono eterno, que é o da morte. Ele está falando de um tema universal, ele está falando da morte, ele está falando das perdas. Isso dessa maneira tão singela, tão lírica e tocante do Manuel Bandeira. Aqui, chamando mais uma vez a nossa Clarice Lispector, nós vamos verificar, num texto em prosa, mas um texto que também tem tudo a ver com esse universo do eu e da subjetividade, como é que essa narradora conta um caso tão único, particular, mas como é que ela dispõe os acontecimentos e as palavras de modo a criar uma verdadeira identificação no leitor e uma compreensão, de modo que sabemos muito bem do que ela está falando. São trechos do conto, o link do conto também está disponível no material de vocês dessa semana, vale muito a pena ler na íntegra, e é a história, pessoal, de uma menina pobre, que não tinha grandes posses, mas que adorava ler, só que a sua família não tinha recursos para aquisição de livros. E ela tem uma colega rica, cujo pai era dono de livraria, e aí ela fica sabendo que essa colega está com o livro, que é o objeto do desejo da narradora, que é um livro do Montero Lobato. A menina diz que vai emprestar o livro, no entanto, quando a narradora vai buscar o livro, a menininha rica sempre dá uma desculpa e fala assim, poxa, não está mais comigo, acabei de emprestar, e isso sucessivamente, por isso a narradora vai usar aqui a imagem da tortura, ela foi sendo torturada pela menina que prometia o livro sem nunca emprestar. O trecho diz assim, até que veio para ela a dona do livro. O magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente, informou-me que possuía as reinações de narizinho de Montero Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela eu emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança de alegria. Eu não vivia, nadava devagar no mar suave, as ondas me levavam e me traziam. O que ela não sabia é que, então, ela não conseguiria o livro emprestado por vários dias. Até que a mãe da menina descobriu tudo e aí fez com que a narradora pudesse levar o livro finalmente e ficar com o livro por quanto tempo ela quisesse. E aí o desfecho do conto é esse. Narradora já de posse do livro, com o livro emprestado. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingi que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei, eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssima. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Então, vejam, mais uma vez, a experiência tão íntima, tão pessoal, em se tratando dessa narradora que conta essa história em primeira pessoa, é a própria personagem que conta, que, no entanto, se universaliza. Nós sabemos aqui que ela está falando de alguma coisa muito difícil de ser obtida, tanto que vai atribuir esse adjetivo clandestina para essa felicidade, até como se fosse algo proibido, algo a que ela não teria, digamos assim, um direito legal. Então, adia a felicidade e conclui o que também nos leva a pensar, claro, numa narradora já adulta, que faz essa comparação entre a menina e o livro e a mulher e o amante. Tudo isso para dizer que é alguma coisa muito diferente do trecho, inclusive, que lemos lá do conto Amor, daquela coisa mediana, medíocre, que é a coisa da felicidade intensa, da paixão, envolvida aqui de fato. E, na verdade, então, o conto está tocando nessas questões e essas questões são universais. Até a próxima aula em que continuaremos a falar dessa passagem do particular à universal. Até! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto